Olá e bem-vindos a mais um A Pior Arsenal, particularmente especial para mim. De vez em quando surge alguém que, de alguma maneira, diz que se identifica com o que eu faço aqui ou que demonstra algum respeito pela minha maneira de ser, ou seja, o que for. E eu, apesar de tudo, não estou muito habituado, não só a elogios, como a demonstrações de carinho ou coisas assim. E uma pessoa que já, por várias vezes, me brindou com várias ofertas, como lá está essa demonstração de, sei lá, de respeito ou de admiração, de alguma maneira, foi o Marcos Alves. Um grande abraço ao Marcos. Eu acabo por me sentir, sei lá, um impostor ou de alguma maneira, como é que eu sou alguém merecedor de ser o alvo de tanta bondade ou tanta generosidade. As pessoas que me acompanham por aqui, porque eu tenho perfis privados, pessoais e etc., mas os meus perfis profissionais, por assim dizer, ou do âmbito dos videojogos, eu não costumo revelar muito sobre o meu estado de espírito, sobre as coisas que eu vou atravessando. E o Marcos, ainda assim, às vezes consegue detectar quando é que eu não estou assim particularmente em altas ou com muita energia e, possivelmente, estou a atravessar alguma fase mais complicada. E ele abordou-me, numa dessas alturas, a dizer que tinha lá uma data de coisas que eu gostava de enviar para mim, para-me alegrar, de certa maneira, ou para lhes dar uma outra casa. Através do amigo dele também, que é o João, ele conseguiu aqui enviar-me uma série de coisas que eu ainda não tenho a certeza a 100% do que é que é. Isto são parte das coisas que o Marcos disse que me ia enviar e estão aqui presentes nesta caixa. E, portanto, eu vou fazer, assim, um unbox, assim, guerrilla style, sem, enfim, grandes transições, grandes cortes e vou ficar a saber, em simultâneo convosco, ou pela primeira vez neste vídeo, sem grande preparo ou noção prévia do que é que é que vem, o que é que está nesta caixa. Vamos, então, aqui, em conjunto, abrir esta caixa E, à partida, já dá para ver aqui algumas coisinhas, assim, à superfície, que já me estão a deixar, assim, um bocadinho... pá, não digo nervoso, mas com alguma ansiedade. A começar aqui por esta caixa PSP Ice Silver. Ele disse-me que me ia enviar algumas caixas, em particular, para completar alguns artigos, algumas consolas, que eu não tenho completas, porque, como vocês sabem, o pessoal que coleciona estima muito a parte histórica, o packaging, coisas que remetem para a área pré-época específica desses artigos todos, e, portanto, eu creio que isto será a caixa. Isto foi a primeira coisa que eu abri aqui neste conjunto. Uma PSP Ice Silver, uma consola inteira, assim, do Borla, para mim, para este gajo. Eu, como vocês sabem, adoro a PSP, uma das minhas consoles favoritas, aliás, aqui atrás de mim, vocês podem ver, tem ali a minha black e a minha vermelha. E agora tenho esta, para fazer pandan ali, é o tipo de coisas que me deixa completamente sem palavras. Mas eu não quero ser redundante já, porque temos aqui muitas coisas para explorar. Posso só mostrar-vos que vem, ainda por cima, extremamente completa, vem aqui com o cabo para carregar. Os manuais, eu, quando sou alvo de gestos generosos, assim, até fico nervoso e vocês podem constatar isso. Mas desta vez, e para variar pelos melhores motivos, vamos aqui seguir em frente um bocadinho. Tenho aqui uma bolsinha, uma carrying bag, para fazer também pandan ali com aquela consola, que vem aqui até com uma proteçãozinha externa em silicone. Esta coisinha, onde há para metermos seis memory sticks, vem aqui com adaptador de memory stick. Ora, depois, e a julgar pelo peso desta caixa, Nintendo DS Lite, eu estou a crer que é também outra consola completa. Portanto, vamos lá abrir isto. É uma Nintendo DS Lite branca, que eu também faço coleção. Esta é uma das consolas que eu mais prezo da Nintendo, sobretudo as portáteis. Não só é o último modelo da Nintendo DS que tem compatibilidade com jogos da Game Boy Advance, através deste slot aqui assim. Adoro o fator forma, acho que é uma consola lindíssima. E vem aqui com um cartuchozinho em cima, um Easy Flash, onde podemos colocar, e já cá vem com um cartão mini SD, ou micro SD, para podermos jogar ROMs nesta consola. Vem aqui com duas stylus subsolentes. Também vem aqui com um carrying bag, para poder transportar esta Nintendo DS Lite. Temos aqui mais uma camada de coisas a proteger esta embalagem e conteúdo que aqui vem. Portanto, eu vou atirar isto tudo para o chão. Ora, e temos aqui assim, protegido por este paninho, mais uma série de coisas. Três jogos a acompanhar aquela PSP. O Metal Gear Solid Peace Walker. O Metal Gear Portable Ops. O Final Fantasy VII Crisis Core. Que me faltava aqui na coleção. Outro dos jogos definitivos para esta plataforma. Vem completo, com o manual. Temos aqui mais uma grande caixa completa. Isto é a PS3 Slim. É um modelo de 120 GB. E a julgar pelo peso também, isto vem com a consola aqui dentro. Não sou nada para a pirataria, eu suporto as consolas enquanto elas são suportadas. Mas após elas terem sido descontinuadas, eu também sou a favor de fazermos aqueles métodos para podermos ter acesso a todos os jogos que de outra maneira não podemos fazer. Portanto, acho que já vou ter uma vítima para esse processozinho. Uma das coisas que o Marcos me tinha confirmado exatamente era que vinha aqui uma série de jogos da PS3, que é por acaso uma das minhas coleções mais condensadas. É da largura de uma destas prateleiras, destas estantes do IKEA. Vamos começar então aqui a revelar o que jogos da PS3 é que vêm aqui dentro. O Prince of Persia, um reboot que este jogo teve nesta geração, Xbox 360 PS3. Eu sou muito fã deste jogo, que apenas peca por ter um final em aberto, com um epílogo, que supostamente seria para concluir a história, mas que acaba ainda mais em aberto e depois houve outro reset à história e nunca mais tivemos um sucessor. Castlevania Lords of Shadow, um jogo fantástico, um híbrido, recolhe elementos de jogos como God of War, obviamente própria Castlevania, Shadow of Colossus, e é um jogo que eu joguei e rejoguei e completei na altura na Xbox 360. Metal Gear Solid HD Collection, que vem com a versão HD do Metal Gear Solid 2, do Peace Walker e do Metal Gear Solid 3. E por falar em Metal Gear Solid, o Metal Gear Solid 4, um jogo que é considerado por muitos jogos, com provavelmente o auge da série e até uma boa conclusão, apesar de depois termos recebido mais títulos na série. Deus Ex Human Revolution, que trouxe de novo a série Deus Ex que estava dormindo durante muitos e muitos anos, é um jogo espetacular. Lollipop Chainsaw, um jogo de culto da Grasshopper Manufacturer, um jogo que até foi anunciado que vai ter um remake muito em breve. Aqui na por cima são títulos espetaculares, pá, o Catherine é um jogo simplesmente único, é da Atlus, envolve aqui elementos de visual novel, em que nós falamos com os NPCs, desenvolvemos a história, mas depois o cerne da jogabilidade é com puzzles em que temos que empurrar caixas e subir até a parte de cima do nível. Adoro, adoro, adoro este jogo. Final Fantasy XIII para a PS3. Foi um bocadinho desvalorizado na altura, mas penso que o passado dos anos também recebeu algum estatuto, ele inclusive teve duas sequelas diretas, não é uma sequela no sentido de 14 ou 15, mas existe um Final Fantasy XIII 2 e XIII 3. Uncharted 3, mais um jogo fundamental, há necessidade de falarmos muito sobre isto, toda a gente conhece esta série. Uncharted 1, Uncharted 2, portanto a trilogia integral que eu tenho em versão remasterizada para a PS4, mas para acaso não tinha para a PS3. O Ninja Gaiden Sigma, mais um jogo de culto, a desenvolvia na altura pela Tecmo, muito antes da série Souls ficar muito afamada e apesar disto ser mais virado para ação e é que em Slash já era um dos jogos muito conhecidos por exigir o melhor de nós e com bastante dificuldade. Dead Space 2 para a PS3. Dead Space é uma das minhas séries favoritas de sempre nos videojogos, é considerado por muitos o auge da série, eu tenho um gosto particular pelo primeiro porque para um investimento da Electronic Arts em criar um IP novo, acho que está ótimo assim à partida e o Dead Space 2 apenas incrementou gradualmente. Depois temos aqui o Gran Turismo 5 Prologue, como vocês sabem sou muito feio de jogos de corridas, é particular do Gran Turismo, tenho vários deles, não tinha o Prologue, portanto mais um a vir completar, aqui a coleção. Dead Space 1, também para a PS3, que ainda não tinha. Ratchet & Clank, a Crack in Time, muitos de vocês já devem ter noção que Ratchet & Clank é uma série importante para mim, inclusive adotei a nomenclatura do subtítulo do terceiro jogo para batizar aqui as minhas plataformas. O Metal Gear Rising, o spin-off hack and slashing, que controlamos o Raiden e que foi desenvolvido pela Platinum Games, afamada por causa de jogos como o Bayonetta. Outra das minhas séries favoritas e que acompanham muitos nós durante a nossa infância, Dragon Ball Z com o título Burst Limit, que se não estou em erro acho que foi o primeiro título desta geração PS3 e Xbox 360, assim, side-scroller 2.5D e que também é um bocadinho subvalorizado se não estou em erro. Só neste punhado de jogos, só nesta parte desta encomenda, isto tudo. Uma das coisas que eu vou ter de fazer, assim que possível, é voltar a estruturar aqui a minha coleção de Playstation e descer aqui uma prateleira para colocar lá estes jogos. E não é tudo, ainda aqui sobra isto. Vamos lá ver o que é que é. Ora, jogos da Game Boy Advance com caixa e tudo. A começar aqui por este Super Mario Advance 3, o Yoshi's Island, o porto deste jogo da Super Nintendo para Game Boy Advance. Os jogos da Game Boy Advance têm já algum estatuto também e são muito raros de se encontrar, nomeadamente com caixa e manual. Desde pequenino e quando comecei a ter contato com consolas, mas não as tinha, tinha em casa acesso a maior parte dos jogos de consola através de emuladores e uma das séries em que eu me colei, assim, imediatamente foi à série Mega Man e houve uns spin-offs para a Game Boy Advance, Mega Man Zero, que recebeu, se não estou em erro, 3 jogos e depois para a DS recebeu a série ZX. Este, não vem cá o cartucho, mas vem a caixa que é a parte mais complicada de arranjar e portanto eu posso perfeitamente, e irei aproveitar esta caixa para completar adquirindo o cartucho, que é lá, já a vó te recebeu. Acho que é, qual é a idade do vosso cérebro? Isto é um jogo que se encontra de forma bastante convencional, mas eu lembro que na altura que saiu a Nintendo DS, onde o meu tinha este jogo e o fato de nós jogarmos com a consola assim de lado em formato de livro e estarmos a resolver estes puzzles usando o touch screen, numa altura em que, pá, ou não existiam ou não eram convencionais os telefones com touch screen. E ainda é um jogo extremamente divertido e continua a ter spin-offs para a Switch, nomeadamente. E é curioso que este tenha ficado para a última porque isto é um dos jogos com maior estatuto na história dos videojogos, na história dos jogos de aventura e... não se encontra facilmente. Se tivermos a sorte de o encontrar, temos que pagar bastante por ele e é provavelmente a versão derradeira dele, o porto Chrono Trigger para a Nintendo DS. É difícil de encontrar palavras para descrever o que estou a sentir neste momento, opá, eu jogo e coleciono videojogos, jogo desde pequenino e é provavelmente a forma de entretenimento com que me identifico mais e tenho ao longo dos anos tentado combater tabus pelo valor que eu sei e vocês também sabem que os videojogos têm, mas que muitos de nós durante anos retraímos porque supostamente é coisas para criança e já não temos idade para isto e etc. Tenho colecionado durante alguns tempos, tenho falado, criado conteúdo durante mais uns quantos anos e mesmo assim é incrível ver o poder que só de olhar para esta caixinha, só de ir a ter aqui em mão aquilo que eu estou a sentir neste preciso momento. Eu sei que muitos de vocês aí se calhar não têm noção ou não vão compreender o valor que isto tem, tanto o Marcos como o João podiam ter oferecido isto a alguém, podiam ter ficado com eles, podiam-nos ter vendido, podiam-nos ter dado à troca, podiam-nos ter colocado no LX, podiam-me ter cobrado por estas coisinhas, eu teria de bom grado dado um valor por estas coisas, mas acabei de abrir esta caixinha e de vos mostrar aqui se há alguma coisa a retirar disto. Quando nós fazemos alguma coisa por gosto e de forma espontânea e sem exigirmos muito nós próprios se não exteriorizar aquilo que está cá dentro, acabamos por nos conectar com pessoas que não temos noção sequer, muitas vezes nós só vemos números, nem sequer, não vemos caras, não vemos pessoas, a porcentagem de pessoas que comentam ou que nos mandam mensagens é minúscula, mas os poucos que o fazem, eu sei que parece clichê, parece assim uma coisa, mas são poucos mas bons e só tenho que te agradecer e com esperança de um dia de certa maneira te conseguir compensar pelo gesto, por esta atitude e pelo quanto estas coisas e como tu sabes preenchem a minha vida, mas mais do que os jogos, mais do que as consolas, o gesto em si é incomparável e é muito raro. Vocês podem não acreditar, mas para mim é muito estranho e está a ser muito estranho saber que acabei de receber, de ser eu o alvo destas coisas que aqui estão, que alguém achou que é o que merecia e por muito que diga o que eu, sei lá, que eu mereço ou que eu que não tenho noção daquilo que faço, eu custa-me muitas vezes admitir a mim próprio mesmo quando me dizem que eu de alguma maneira posso fazer alguma coisa que enriqueça a vida das pessoas que estão do lado lá, mesmo com isto sendo uma prova palpável disso e eu não consigo evitar senão sentir que não mereço e que preciso de oportunidade algum dia de retribuir por isto. Simplesmente, pá, obrigado. O passo seguinte vai ser passar aqui um paninho nestas coisas, vai ser colocar de parte as coisas que eu já tenho repetidas, não vão permanecer aqui na minha coleção e, portanto, queria pedir consentimento para, no mínimo, retribuir esta atitude também, sei lá, fazendo algum tipo de sorteio, oferecendo os jogos que eu tenho aqui repetidos às pessoas que me acompanham por aqui. Vendo aqui as coisas distribuídas desta maneira em cima da mesa, ainda é difícil ter a noção de que isto veio parar aqui para as minhas mãos, para um ato de generosidade de alguém com que eu não tive sequer a oportunidade de estar pessoalmente, sei lá, de pagar um café ou um fino ou a mínima coisa para retribuir. É algo que me deixa sensibilizar de uma maneira que vocês não têm noção e sei que vou demorar algum tempo a absorver e, pá, espero que de alguma maneira transpareça a importância que isto tem para mim. Pronto, está concluído aqui mais uma piorar-se, não. Este foi sim feito assim um bocadinho Gorilla Style, assim sem grandes valores de produção. Isto era algo que eu não tinha noção do que é que vinha aqui dentro. Continuo a não saber muito bem o que dizer para arrematar este vídeo. sem palavras para agradecer ao Marcos e ao João. Tenho vontade de acabar isto com alguma espécie de lição, o que seria um bocadinho roto a falar o esferrapado porque eu sinto que com atos assim, sendo eu o alvo deles, acabo por ser eu que tenho que tirar algumas lições disto. Mas, se calhar, na essência é, pá, às vezes gestos que nós não temos noção, assim, de bondade para com os outros mudam ou a vida das pessoas ou melhoram-na ou elevam-na. E cada um de nós pode fazer a diferença. E dá muito mais trabalho sermos obstáculos para os outros do que sermos, contribuímos de forma positiva. Nunca sabemos exatamente pelo que é que as outras pessoas estão a passar e por muitas vezes mesmo pessoas que são próximas de nós. E o mais pequeno gesto, às vezes, ou apertura para uma pequena conversa ou simplesmente o fato de mostrarmos aos outros que estamos presentes e que as pessoas podem contar connosco, pode fazer uma diferença gigantesca, mesmo vindo de pessoas que nós não estamos à espera, sei lá, noutra ponta do país ou sei lá. Marcos, nós já falámos um bocadinho, eu sei que tu tens noção, não tens noção de, sei lá, das emoções que eu tenho à flor da pele neste momento, mas pronto, é o que é. Sinto-me privilegiado. Obrigado por terem assistido este vídeo até ao fim. Aliás, obrigado ao apoio, obrigado à cada segundinho de atenção que me continuam a dar. Parece que não, mas já há quase uma década que ando a expor-me de alguma maneira aqui nas redes sociais. Obrigado ao pessoal que me apoia também através do Patreon, que é mais um exemplo de coisas que eu às vezes não consigo compreender, que alguém acha que eu que mereço. Alguns de vocês também não têm noção de quanto esse apoio todo é importante para mim, de quanto em momentos em que às vezes eu me sinto um bocado perdido, me foco nisto como maneira de encontrar um rumo, de me distrair, de usar isto como um escape para as coisas que eu não consigo controlar. Em grande parte isto só continua a acontecer porque eu tenho a certeza que não estou a falar para o boneco, porque podem ser muitas pessoas, mas lá está, são poucos mas bons. Eu sinto aquela estranheza de sentir que tenho aí amigos ou caras familiares mesmo vendo-as pela primeira vez e espero que vocês sintam isso também comigo, porque quando vocês me abordam no Instagram ou no TikTok, um comentariozinho com cada demonstração de apoio ou de afecto, quando nos vemos aí num evento ou qualquer coisa e vocês me acolhem de forma tão boa, mesmo não tendo assim confiança comigo. Eu sei que vocês estão lá por mim, mas eu também estou aqui por vocês. Espero que vocês tenham a noção da importância que isto tem para mim e do quanto eu espero e me esforço para que isto seja uma espécie de rede para ligar pessoas com, independentemente dos jogos, com uma maneira de pensar semelhante, aquela tentativa de encontrarmos algo de positivo num mundo e num meio onde muitas vezes parece que é difícil de encontrarmos este lado positivo nas coisas. Anyway, já sabem onde me encontrar, nas páginas do costume. Obrigado por terem visto até o fim. Sejam felizes, ou façam um esforço, sejam bons uns para os outros. Um grande abraço do fundo do coração e até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.